Nesse vídeo eu vou te ensinar como você faz pra instalar o novo modo de treino do StumbleGuys, o Block Dash Infinito. E aí gamers, beleza? Apelão aqui. E se você joga StumbleGuys, você deve estar pensando, o que é esse Block Dash Infinito? Bom, basicamente ele é um Block Dash modo treino, sim. Você pode entrar aqui nos torneios e vai ter Block Dash pra você jogar direto de graça, ou seja, treinamento. Mas como que faz pra instalar? Ele é um servidor privado. E pra você baixar, eu vou deixar o link do site no comentário fixado. E o link vai ser pra esse site. Nesse site aqui você vai nessa parte Download. Só clicar e vai aparecer o site do Mediafire. Aí você clica em baixar. Eu já baixei, mas vocês podem clicar sem perigo. E é muito leve o arquivo. Quando você baixar vai aparecer essa pasta. Você clica com o botão direito. Eu vou deixar o link também do RAR pra você poder extrair. Aí você clica aqui ó, extrair aqui. Quando você extrair, vai criar essa outra pasta. Stumble Fake Server. Ou seja, um servidor fake mais privado. O Bansky falou que não dá ban. Segundo o vídeo do Lukezinho divulgado também. Então você pode instalar sem medo. Feito isso, pra você terminar a instalação. Clica duas vezes em instalar certificado. Clica em avançar. Avançar. E aqui você clica em avançar também. Já aqui nessa parte, você coloca nessa opção. E coloca procurar. E coloca nessa parte aqui ó. Autoridade de certificação raízes confiáveis. Feito isso, aperta em ok. Lembrando que é só pra Steam. Não tem pra Android ainda. Mas quando sair, já deixa o like. Se inscreve no canal, porque eu vou avisar você. E clica em avançar. E concluir. Vai aparecer esse aviso. Você aperta sim. Pronto. Agora você vem aqui ó. Trocar fake Stumbleguys torneio amigos. Clica com o botão direito. Executar como administrador. Clica em sim. E pronto. Agora é só você entrar no Stumbleguys. E vamos ver se deu certo. Porque eu também tô testando aqui agora com vocês. Olha só. Block Dash vale tudo. Somente burlas. Laser vale tudo. Pode apertar em jogar. É de graça. E play. Tá carregando aqui o jogo. E vamos ver se funciona. E olha só. Acabou de carregar. Demorou um pouco. Mas carregou. Então tá funcionando. Bora ver se caiu o Block Dash. E caiu o Block Dash galera. Olha aí. Agora é só você treinar normalmente. Muito rápido. Fácil. E muito legal também. 31 pessoas no Block Dash. Com certeza muitos vão perder no começo. Mas tá funcionando normal. E já vou mandar aquela burlinha aqui. Ó. Se liga. Nossa. Já morri. Mas beleza. É treinamento. Eu posso entrar de novo. Bora mais uma vez. Se demorar. É porque tem muitas pessoas. Já jogando nesse servidor. Beleza. E mais uma vez. Carregou. Só que para no round 3. E vamos ver né. Se vai cair alguém comigo. Ó. Tá carregando. Vamos ver se vai vir o Block Dash de novo. E olha só. Block Dash novamente. Com 31 pessoas. Funciona sempre. Mas calma aí. Calma. 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 Apelão. Eu tenho um torneio muito importante. Para jogar no normal. No servidor normal South America. O que eu faço? Para você fazer isso. É claro que você precisa retirar o servidor fake. Então eu vou ensinar vocês. Mas deixa acabar essa partidinha. Beleza. Toma aí rasteira. Cadê minha rasteira? Galera. Minha rasteira. Aí foi. Eu pensei que tinha sido banida aqui minha rasteira. Meu Deus. Que susto. Beleza. Esse Bob Construtor tá. Beleza. Agora ele vai ver agora. Toma aí Bob. Ah. A rasteira tá atrasada galera. Ai. Socorro. Nossa galera. Socorro galera. Ó. Perdi. Nossa. Tomei porrada ali. Beleza. Pelão. Como que eu tiro? Repara só aqui no torneio. Tá desse jeito. Pra você retirar. Primeira coisa. Você fecha o Istanbul Guys. Depois. Vem aqui na pasta. Que você extraiu. E aperta. Nesse primeiro aqui ó. Voltar ao original. Com o botão direito. Do mouse. Executar como administrador. Sim. Feito isso. Ok. Tudo certo. Vem aqui no seu Istanbul Guys. Tá abrindo o Istanbul Guys normal. Vem em torneio. Vai demorar um pouco. Pra carregar. Tipo assim. Alguns minutos. Mas eu vou mostrar pra você. Que vai tá tudo certo. Bom. Se o seu não carregar. Depois. De alguns minutos. Fecha o Istanbul Guys. E abre. Novamente. Torneio. Ó. Tá carregando aqui. Uba Uba. Pronto galera. Voltou. Ao normal. Ó. O Chaves. Torneio ranqueado. Um versus um sem emotes. E pronto. Acabou. Desinstalou. O seu servidor fake. Pra voltar. É só repetir. O começo do vídeo. Qualquer dúvida. Comenta aí pra mim. Eu espero que tenha gostado. Desse vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima. E. Tchau. Sopa de macaco. Sopa. Sopa de macaco. Arr. Sopa de macaco. Sopa. Sopa de macaco. Scroo.